Oi meninas, já estava com saudade de vocês. Hoje eu tô vindo trazer essa flor nova. Fiz uma brincadeira lá no Face e essa foi a flor mais escolhida, então vou estar passando para vocês como fazer esta flor e também as dobras. Bem, como vocês já sabem, né, quem me acompanha, eu sou a Luciana Rangel, eu uso as tintas Acrylic Start, são internacionais, vocês podem estar pegando a numeração delas e podem também estar comprando, tá, na Casa do Restaurador. Fica aqui em São Paulo, mas vocês podem estar pedindo pelo site www.casadorrestaurador.com.br. Elas são da mesma fabricação da Policolor, eu tenho a mesma impressão, eu tenho a impressão que eu estou usando a mesma tinta. A pigmentação dela é maravilhosa, né, o branco é muito branco, o verde é muito verde, são cores mais vibrantes, mais fortes. Estou usando aqui branco, magenta, terra queimada, verde maçã, verde musgo, amarelo ouro e preta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu pincel, a bundinha do meu pincel, eu vou mergulhar e vou mergulhar no meu branco. E vou deixar no tom que eu quero. Eu acho que ainda está muito claro, então, eu vou pegar um pouquinho mais e vou de novo, até ficar no tom que eu desejo, né. Eu acho que já está ficando bom, tá, aqui a gente está fazendo, na verdade, tom sobre tom, né. A gente pegou o magenta e no branco a gente clareou um pouquinho do próprio magenta, né. Ficando assim, tom sobre tom. Vou estar usando o meu pincel da Condor, que vocês sabem já que eu uso, né. Condor 424, a minha numeração que eu vou usar hoje é o número 20. O que eu vou fazer? Como sempre, eu vou estar usando aqui 30% só da minha cor clara e 70% da cor escura, tá? Vocês sempre pegam nesse movimento aqui. Com o pincel sempre deitado, eu varro o papel. Um, dois, três. Branco, claro, pra baixo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou matizar até não não estar mais clarinho e magenta, até virar uma terceira cor aqui intermediária, que já está ficando, que seria, no caso, um rosa claro, um rosinha aqui um pouquinho mais escuro intermediário e a terceira cor aqui, que é o magenta, que eu escolhi pro meu desenho. Só que eu quero que essa flor dê mais profundidade. Eu quero que ela realmente pareça que está, é, nascendo, né. Então, se abrindo. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do meu terra queimada. 3%, na verdade. E vou matizar novamente. Bem pouquinho, ó. Vai dar profundidade. Eu uso, como vocês sabem, me seguem, eu uso várias cores de tinta. Eu sempre falo para minhas alunas, brinquem com as tintas. Se eu quiser aqui colocar um pouquinho do meu verde musgo, eu também posso, se eu quiser colocar um pouquinho do meu preto, eu também posso ficar, é, a gente está usando aqui cor escura com cor escura, cor clara com cor clara, tá? Então, aqui, no caso, eu escolhi a cor magenta pro meu desenho, eu pego, por último, a cor que eu desejo, que é o magenta, que eu quero que predomine. Então, eu pego por último e continuo matizando. Vai dar uma profundidade maior no meu desenho. Já estamos usando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco cores no mesmo pincel. Agora sim, eu vou para o meu desenho. Eu vou fazer uma rosa, ela vai ter quatro pétalas. Então, eu vou começar ela daqui. Eu vou fazer um movimento meio que, se eu tivesse, olha, é, arrastando o pincel, ó. É igual, como eu sempre falo, parece que eu estou varrendo. É como se eu fizesse um pouquinho a parte de cima do botão, um pouquinho a parte de baixo. Põe aqui em cima, a parte de cima do botão, dando uma leve batidinhas. Vou arrastando, vou arrastando pro lado, como se fosse mais uma vez a parte de cima do meu botão. E já vou soltando, já fazendo aqui a minha pétala. Sempre pego mais tinta na hora que eu vou para a outra pétala. E vou fazer aqui a outra, afastadinha um pouco. De novo, eu vou arrastando, vou jogando meu pincel. Sempre eu tô fazendo um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, dando uma leve tremidinha. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, mas eu dou uma leve tremidinha, sempre fazendo parte de cima, parte de baixo, parte de cima, parte de baixo do botão. Esse movimento. Então, aqui eu já levanto de novo, ó, como se fosse a parte de cima do meu botão. E vou arrastando pro lado, até onde eu desejo que vá essa folha. De novo, matizo. E vou fazer mais duas pétalas aqui embaixo. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha folha de ponta cabeça, porque pra mim, é melhor, e quando eu faço isso com as alunas, também fica melhor. O cliente vai estar assim, eu faço ela fazer isto aqui. Quando ela faz isso, eu virei na mesma posição. Vou de novo pegar mais tintas, um, dois, três, um, dois, três. Vou fazer aqui mais uma pétala. De novo, o mesmo movimento. Como se fosse parte de cima, parte de baixo. Vou arrastando para o lado. Eu quero que chegue essa pétala, mais ou menos, no meio daquelas minhas duas pétalas ali. Mais ou menos, aqui no meio, ó. De novo, um, dois, três, um, dois, três. De novo. Ó, dando uma leve tremidinha. Parte de cima. De baixo. Já ponho aqui, de novo, a parte de cima. Dando um leve biquinho aqui na minha flor. E vou arrastando para o lado. Vou permatizar. Pegando mais tinta. E vou de novo aqui, ó. Levando até o final aqui. Dando, assim, um pequeno espaço, né? Volto de novo. Novamente, a gente nunca pode esquecer da segunda de mão. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer a segunda de mão. Tá vendo que eu tô usando só a ponta, ó? Olhem bem como eu deito o pincel, sem dó. Vai deitando, ó. Sempre olhando, pra ver se vocês estão fazendo no mesmo lugar, ó. É bom que dá pra você deitar e levantar. Deitar e levantar. Então, vocês conseguem controlar aonde vocês estão indo. Se ficar algum buraquinho aqui, com a própria bondinha do pincel, vocês já vão tampando, ó. De novo, um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Vai arrastando. Vai arrastando, arrastando. Como se estivesse varrendo o desenho, ó. De novo. Eu vou pegar um pouco mais de magenta. Vou pegar um pouquinho do terra queimada de novo. Viro de ponta cabeça. Vou arrastando, arrastando, arrastando. Vai arrastando, 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 arrastando. Vai soltando bem de leve. Olha a diferença da segunda de mão com a primeira, gente. É muito grande. Então, por favor, sempre façam. Não tenham preguiça. Sempre façam a segunda de mão. De novo. De novo. É bom que vocês conseguem ter o controle. Se tem alguma falha, vocês vão tampando as falhas conforme vocês vão assim, ó, deitando o pincel. Olhem bem como eu varro, ó. É literalmente como se eu tivesse com uma vassoura na minha mão, olha. E solto no final. Sempre, qualquer desenho. Ó, não tá deitado? Olha como eu começo a levantar o pincel e sair do papel. Deito e puxo. Deito e solto. Sempre. Ficou algum buraquinho, ó. Eu gosto de já tampar. Pra não ter perigo de ficar alguma marcação no meu desenho. Já tampo. Arrasto a tinta pra baixo. Pra não ficar com defeito. Se vocês quiserem já preencher. Isso aqui na unha em miniatura. Já dá pra preencher todinho aquele espaço que é bem pequenininho. Tá? Vocês podem tá tampando. Vou matizar. Eu já vou colocar aqui no meio o cabinho da minha rosa. Enquanto tá secando aqui, eu já vou fazer de imediato as minhas folhas, tá? Como vocês sabem, eu não limpo o pincel. Eu continuo com o meu pincel sujo. Eu quero o verde maçã e quero o verde musgo. Eu só não vou matizar aqui em cima, porque eu ainda vou usar pra terminar meu desenho. Então, eu matizo do lado. Olha como a cor predomina, a cor que eu peguei. Um, dois, três. Um, dois, três. Se eu quero dar mais profundidade no meu verde, eu posso dar profundidade com 3% do terra queimada. Quero mais profundidade, um pouquinho do meu preto. 3%. Se eu quiser, eu ainda posso pôr um pouquinho do magenta. Fica a cor diferenciada, dá mais profundidade no meu desenho, fica mais bonito. Vou lá, vou fazer já as folhas, tá? Pra gente não perder tempo. Eu vou revestir a pétala com uma folha. Então, eu começo por aqui. A gente tá acostumado a ver folha em V, né? Aqui eu vou fazer ela bem mais aberta, ó. Já vou começar ela daqui, ó. Já vou arrastando. Parte de cima, de baixo, de cima do botão, de baixo, de cima. Vou arrastando. Vou arrastando ela lá pro meio, ó. Que a folha, ela tem uma leve ponta, né? Pincel reto, traço. Reto, traço. Tanto pra cima, como pra baixo. Como pro lado, faz um traço. Então, faço um traço pra baixo. Parte de cima do meu botão. Parte de baixo do meu botão. Parte de cima do meu botão. Vou arrastando mais pro lado, se eu quiser. E vou revestir, ó. Vou cobrir todinha a minha pétala da flor, ó. E solto. Tá toda revestida. Aqui a gente só tá com uma demão. A gente vai fazer duas demão pra ficar mais bonito o nosso desenho. Eu vou tá aqui também pegando de novo. Verde, maçã. Verde, musgo. Matizando. Vamos novamente. Vamos fazer aqui. De novo, eu vou pegar o meu pincel. Vou revestir aqui. Parte de cima. De baixo. De cima. Dando uma leve tremidinha com o meu pincel. Solto. Passo um traço pra baixo. E vou dando, ó. Parte de cima. Parte de baixo. Parte de cima. Do botão. Vou revestindo a minha flor, ó. E solto. Tampo. Então, é sempre assim, ó. Pra cima, pra baixo. Olha como eu tô tremendo. Pra cima, pra baixo. E vou arrastando. Sempre dando uma leve tremidinha. De novo. Ó. Em vez de eu fazer o V, eu já vou pegar daqui, ó. Parte de cima. De baixo. De cima. De baixo. De cima. Quer dizer, parte de cima e estico lá pro meio. Venho com o pincel reto pra baixo. Já dou, começo a tremer de novo. A parte de cima. De baixo. De cima. De baixo. Se eu quiser arrastar mais pro ladinho ali, eu arrasto e solto. Segundo a demão, essas cores vão ficar muito mais vivas. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Parte de cima. De baixo. De cima. De baixo do botão. E solto. Parte de traço pra baixo. Parte de cima. Parte de baixo. Quem tiver um pouco mais de dificuldade em entender o que eu tô falando. Parte de cima e de baixo do botão. Assista meus outros vídeos que vocês vão entender, tá? Tem mais de 30 vídeos passo a passo no YouTube. Comecem assistindo, até mesmo os mais antigos, né? Que vocês vão conseguir entender melhor, tá bom, meninas? Vamos fazer aqui, ó. Folhinha. Tá? Que a gente já fez em outros vídeos. Sobe o pincel, desce um pouquinho e solta. Lá na ponta eu já emendo. Parte de cima. Né? Que seria folhinha. Sobe, desce e solta. Sobe, desce e solta. Então, apenas um detalhe. Também é um treino. Matiza. Ó. Vírgula que a gente já fez em outros vídeos, tá? Traço. Deita o pincel. Solta pra baixo. Deita pro lado esquerdo. Solta pra baixo. Deita pro lado direito. E revira o pincel. Se o pincel for bom, ele realmente, ele obedece os seus movimentos. Vou limpar o meu pincel. Vou limpar somente no papel. E vou continuar na minha flor. Peguei o lado errado. Vou de novo. Rosa no rosa que eu tava usando. E magenta no magenta. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um pouquinho do verde musgo. Pra dar mais profundidade. Um pouquinho do terra queimada. Um pouquinho do meu preto. Volto no magenta, porque eu quero mais profundidade. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, aqui, eu vou voltar, né? Voltando já pra minha rosa. Eu vou fazer as outras partes dela. O que que eu vou fazer agora? Eu vou de novo virar de ponta cabeça. Que no caso, seria isso, tá? Pra vocês não, é... Não estarem, né? Esquecendo. E vamos fazer a outra parte dela. O que que a gente vai fazer? A gente vai revestir tudo isso aqui, ó. Essas duas pétalas, a gente vai colocar uma outra pétala dessa, só que aqui dentro, tá? Sem segredo nenhum. Outra pétala dessa, aqui dentro. Então, vamos abrir ela aqui. E começo, de novo, a arrastar o meu pincel. Com movimento, né? Como se eu estivesse arrastando o pincel. De novo, ó. Arrastando, dando uma leve tremidinha. Faz ela bem larguinha e solta. Já reveste aqui de novo. Nunca deixo buraco. Olha como vai ficar. Falando pra vocês verem, é exatamente isso, tá? É outra pétala, só que aqui embaixo. Sem segredo, tá bom? Vamos voltar pra nossa... Folha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou pegar um pouquinho aqui. Tem um pouquinho do meu branco aqui. Eu vou pegar, porque sempre com verde musgo, eu gosto de pôr um pouquinho do branco, que o verde fica bem mais claro, tá? Vamos de novo lá, ó. Nas minhas folhas. Nas minhas folhas. Tremidinha, parte de cima do botão, parte de baixo do meu botão, parte de cima, parte de baixo. E vai arrastando pro lado aonde vocês querem que vão as... Já tampa aqui no meio, pra ficar tudo igual. Tremidinha, parte de baixo, certo? Espero que esteja dando pra vocês verem, que eu vou dar uma arrumadinha. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo, a mesma coisa, ó. Vai arrastando, parte de cima, de baixo, de cima. Vai arrastando para o lado. Varre o desenho. Na unha é rapidinho pra se fazer. É tão gostoso de fazer a pincelada chinesa. Você vai arrastando. Depois que vocês costumam fazer esse movimento de arrastar o pincel, vocês vão ver como é gostoso. Pincelada chinesa, a gente usa várias cores. Chegamos a usar sete cores de tinta no mesmo pincel. Aqui a gente já tá usando, né? Bastante. Aqui a gente já usou quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pôr um pouquinho do branco. Então, realmente é tom sobre tom, né? Vamos de novo, ó. Sempre olhando direitinho pra passar por cima, né? Não ficar feio, não passar errado, né? De maneira errada por cima. Porque senão fica ruim o desenho. Solto. De novo. Um, dois, três. Vou pegar só um lado do pincel. Traço pra baixo. Pincel retinho, faz traço. E vou de novo, ó. Arrastando. Arrastando. Ó, arrasto. Termino, já tampo o buraquinho. Vou fazer esse lado agora. De novo. Literalmente, parte de cima, debaixo do meu botão, de cima. De baixo. Solto lá pra cima. Venho novamente, ó. E vou arrastando pro lado, ó. Arrasto. Como se fosse realmente parte de cima e debaixo do botão. E vou soltando, já tampo aqui no meio. Um, dois, três. Folhinha. Ó. Sobe, desce, solta. Já emenda. Sobe. Sobe, desce. Solta. Sobe, desce. Solta. É apenas um detalhinho que também na unha fica uma graça. Vou limpar de novo meu pincel, somente no papel. E vou voltar pra minhas cores. Daí que sujou muito meu pincel. De novo, ó. Magenta. Um, dois, três. Tá vendo que eu tô sempre no mesmo lugar? Tentem ter concentração. Sempre tá no mesmo lugar, ó. Pincel pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. De novo, pouquinho do terra queimada. Pouquinho do meu verde musgo. Pouquinho da minha cor preta. Um, dois, três. Um, dois, três. Volto na cor predominante, que é a magenta. E volto de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. O que que eu vou fazer aqui? Aqui, eu tinha, eu fiz, é, uma de mão só, tá? Mas o certo é a gente fazer, é, duas de mão da nossa flor. Então, vamos fazer as duas de mão. Tenham paciência. Pro desenho sair bem mais bonito, tá bom? Então, vamos arrastando. A bundinha do pincel, vamos tampar. Vamos esperar secar um pouquinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pego aqui. Faço a mesma coisa. Aqui eu tenho que virar bastante a folha pra vocês conseguirem ver, né, o que eu estou fazendo, ó. Sempre tremendo e fazendo levemente a parte de cima e de baixo do meu botão e tampando qualquer buraquinho que fique. Um, dois, três. Um, dois, três. Sempre. A parte de cima e de baixo. Na unha, nunca esquecendo de passar a base fosca, né? A melhor base que temos é da Big. Passa a base fosca. Passa a base fosca na unha somente que vocês vão desenhar e façam a técnica. Porque a base fosca é como se fosse papel cartão, né? A base fosca, ela chupa a tinta. Então, fica um desenho bem mais bonito. Não fica aquele excesso de tinta, igual quem usa tinta de tecido ainda. Fica aquele desenho muito com excesso de tinta, né? Agora, a gente vai fazer a nossa pétala. Então, eu vou novamente aqui. Ainda tá molhado? Então, eu vou pra minha outra pétala. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, eu vou fazer aqui uma pétala, que ela vai mais ou menos aqui dentro, ó, tá? Bem aqui, ó, no meio dessas duas. Eu já começo aqui outra, ó. E começo já a levar o pincel para o lado. Vou arrastando. Vou levando. E o que que ela vai acontecer? Ela vai passar por cima da minha outra pétala que eu acabei de fazer. Vou dando pra vocês verem, tá, né? Tampo já o buraquinho que fica aqui entre ela, tá? Então, eu comecei aqui no meio e já vou ultrapassando. Sempre fazendo a segunda de mão. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Enquanto seca aqui um pouquinho, eu vou aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou arrastando o pincel para baixo. Para baixo. Vou deitando lá pra cima, como se fosse a parte de cima do botão. E já vou descendo, fazendo a parte de baixo do botão e soltando lá pra cima, ó. A gente faz um leve botãozinho que fica bem bonito. Vou pegar de novo a tinta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. O que que eu vou fazer aqui? Novamente. Arrastar o meu pincel. Vamos fazer nossa segunda de mão. Já tampando sempre. Tampa. Agora o certo é a gente esperar secar. Por quê? Aqui vai uma outra pétala. Se eu não espero secar, quando eu chegar aqui vai misturar. Isso aqui fica horrível. Então, a gente tem que esperar secar. Na unha, a gente tá fazendo dois dedos ou quatro dedos. Quando vocês voltam, já tá seco. Na unha, muito em miniatura, seca rápido. Aqui é grande e demora um pouco mais. Mas na unha, não. O importante de usar 30% do branco e da cor mais escura. Por quê? Quando eu vou fazer pétala sobre pétala, pétala sobrepostas, o que que acontece? Se aqui está muito branco, 50% do branco, quando eu vou pôr essa, ela já tá misturada com o branco que tá aqui embaixo. Fica branco com o branco e mistura só, não dá pra ver pétala sobre pétala. Realmente não vai dar aquela profundidade no meu desenho. Por isso que o importante é muito pouco branco e mais a cor escura. Tá? Que muitas pessoas erram por causa disso. Então, ó, aqui, ó. A minha sobreposta, ela tá na parte escura. Então, dá pra ver direitinho as duas camadas. Tá bom? Vamos, então, fazer a nossa segunda pétala ali, do ladinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse ficou um desenho mais demorado, porque a gente tá fazendo aqui todas essas folhas, os detalhes, né? E a gente tem que dar um tempinho pra esperar secar também. Eu vou pegar aqui, eu posso fazer na mesma direção. Eu posso fazer ela um pouquinho mais pra baixo. Eu vou tá fazendo ela um pouquinho mais aqui, ó. Começo de novo arrastando, vou até ultrapassar aqui, vou arrastando pro lado. Vou arrastando, faço uma leve curvinha lá em cima, porque é mais uma pétala, né? Então, eu faço uma curvinha aqui. Faço a parte de baixo do botão de novo, como se estivesse sendo, né? Parte de baixo do botão. Vou fazendo um pouquinho mais pra cima. Vou trazendo e vou passar por cima, ó, da outra que eu acabei de fazer, ó. E para onde eu quiser, tá? Aqui ainda tá um pouco molhado, então ficou um pouco marcada. Mas na minha segunda demão, eu tenho que tampar isso, tá? Então, ficou pétala sobre pétala. Na segunda camada, a gente consegue, assim, tampar ela um pouquinho mais. Vamos agora pra nossa segunda demão. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sempre arrastando. Ela vai passar por cima da outra. Essa, realmente, é a intenção. Tá vendo? Pétalas sobre pétala. Aqui, no caso, já está terminada a minha flor. Quer dizer, a minha parte de fora da minha flor, né? Mas agora, a gente vai começar a colocar as dobras. Vou limpar meu pincel. Vou pegar agora um pincel menor. Tô usando aqui o número 12. Vocês conseguem ver? Número 12 do pincel da Keramix, tá? O 321. Eu vou pegar a mesma cor. 30%, 70% mais escura. Um, dois, três. Um, dois, três. Mesmo as cores. Marrom, né? Marrom até a queimada. Um pouquinho do verde musgo. Um pinguinho do preto. Cor predominante, magenta. Então, volto de novo. Um, dois, três. 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 Agora que começa a hora das dobras, meninas. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o final, o final da minha pétala. Então, eu vou pôr o pincel reto bem no final, ó. E vou fazer o quê? Eu vou fazer um traço pra baixo. E começo, ó, jogar o pincel pra cima, ó. E vou fazendo o movimento, contornando aqui, ó. E vou soltando, rente. Já ficou a dobra, tá vendo? Não é um bicho de sete cabeças. Parece, mas não é. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Vocês vão fazer o quê? Um traço. Ó, um traço. Começo a deitar o pincel. Olha o movimento do meu pincel, como ele deita, ó. Deito, deito, deito. E vou soltando pro lado. De novo. Essas dobras são importantes. Quero que vocês aprendam. Traço. Ó, traço. Começo a deitar o meu pincel. Deito, deito, deito. Deito, deito e solto para o lado. Deito e solto. Deito e levanto o pincel. Ó como ele tá deitado, ó. Ó como tá deitado. Ó como eu começo a levantar ele e sair do papel. Sem medo de, ó, girar o pincel, ó. Girem o pincel. Quebrem o dedo, peguem o indicador de vocês e girem o pincel. Façam esse movimento que as dobras vão sair. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai colocando dobra aonde vocês quiserem. Vou colocar aqui, ó. Fiz um traço. Vou levando pro... Deito. Vou levando pro lado, ó. Termino voltando lá pra baixo e soltando. Olha o giro. Eu faço um contorno na minha folha. Tampo qualquer imperfeiçãozinha. Se tiver algum buraquinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos colocar... Aonde? Vou colocar aqui. Traço. Deito. Ó como eu deito o meu pincel. E começo a soltar para o lado. Isso, pessoal, tô com uma demão, tá? Quando eu der a segunda demão, vai ficar mais vivo, vai ficar mais bonito. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer outra... Vamos fazer outra... Aonde? Vamos fazer outra... Vocês vão escolhendo, tá? Se quiser parar, não quiser fazer mais... Vou fazer uma aqui, ó. Traço. Deito. 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 Eu vou girando o pincel e solto, contornando. Olha o giro que eu dou nesse pincel. Eu vou voltar... Eu vou olhar, assim, para medir, né? É... Para ver se não vai ficar pequena. Se vai ficar pequena, eu vou pegar meu outro pincel. Às vezes, eu meço, assim, ó. Esse aqui tá bom. Tô pegando o número 14. Aí, vocês vão ver o que eu vou fazer, ó. Pego de novo a tinta. Um, dois, três. Um, dois, três. Pego de novo as mesmas cores, ó. Terra queimada. Verde musgo. Um pouquinho só do preto. Volto para a cor predominante, que é a magenta. Um, dois, três. 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 Eu matizo até virar aquela cor intermediária. Eu vou fazer outra pétala aqui, ó. Ó, que interessante. Traço. Traço. Abaixo. Já vou deitando o pincel, ó. Vou até fazer um biquinho aqui. Se vocês quiserem, ó. Deito o meu pincel. Começo a levantar ele aqui. O que eu não posso deixar é isso aqui, ó. Essa falha horrível. Eu vou com a bundinha do pincel e tampo. O pincel podia ter sido um pouquinho maior. Vamos lá de novo. Rosa claro. Magenta. Um, dois, três. 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 Traço. Deito. 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 E já começo a soltar para o lado, contornando. Já venho aqui no final e também tampo. Tá vendo as dobras, gente? Essas dobras. Eu sou completamente apaixonado por dobra, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Posso parar. Como também posso continuar. Vou fazer uma aqui, ó. Tracinho. Deito. Deito. Deito o pincel. Solto para ver onde está indo, ó. E vou soltando nas laterais e solto. Eu acho que vai dar para vocês entenderem bem nesse vídeo. É o que eu quero. É o que eu desejo. Vou pegar de novo o branco e o verde. Que vocês entendam realmente como se faz a famosa dobra, pincel reto, traço, né? Só para não ficar no vazio aqui. Dando uma tremidinha. Viro de ponta cabeça. Que vocês já sabem como virar a cliente de vocês de ponta cabeça. Que é a partir do momento que vocês fazem isso. Tá? Com o pincel reto, vocês vão fazer leves traços. Para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Aonde vocês quiserem. Dá uma sujeirinha com o pincel, como eu sempre faço. Agora, o que vocês vão fazer? Vai pegar a tinta preta. Deixa eu limpar. Peguei a amarela preta. Vou, no meio do meu desenho, eu vou fazer uns leves, bem pequenininhos, tá? Bem pequenos. Batidinhas com o meu pincel. Com a tinta preta. Talvez, será que vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Leve batidinhas, tá? A gente deu, na verdade, uma profundidade maior nesse miolo. Agora, com a tinta amarela, eu vou pegar um pouco do meu branco, que tá aqui no rosa. Eu vou misturar um pouquinho aqui no meu amarelo. E vou, de novo, também, eu posso dar leves batidinhas, bem pequenininhas. Só que é muito pequenininha, muito, 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 muito micro. Não é forte, tá? Se vocês forem fazer isso com o boleador, é com o boleador também micro, tá? É o menor boleador que a gente tem. Vou pegar de novo a tinta. Tem uma parte ali no meu preto que ainda tá bem molhado. Então, eu vou esperar um pouquinho. Agora, o que que eu vou fazer? Com o pincel fino, eu vou pegar, vou diluir um pouco essa tinta, ó. Eu só mergulhei na água e diluí, tô arrastando pra ficar bem molhadinha. Então, com o pincel bem leve, eu vou dando, vou arrastando, ó. Vou subindo bem de leve. Eu fiz as voltinhas pra cá, agora eu vou fazer pra cá. Pegar um pouquinho mais da minha tinta. E vou fazer de novo, bem pequenininhos, ó. A tinta ainda tá um pouco molhada. Mas acho que vai dar pra vocês verem. Aqui ainda tá molhada, aí a tinta não pega direito. Eu acho que tá dando, né? Pra vocês verem. Agora eu vou pegar um pouquinho do meu amarelo, ó. Vou até afundar um pouquinho mais o pincel. E na pontinha, na outra minha até não tinha, mas nessa eu vou pôr. Na pontinha, eu deito o pincel e ponho, é... Deito, tá? Com o pincel deitadinho, ó. Em cada pontinha, eu ponho um detalhinho, ó. Pode fazer com ou sem? Aquele outro meu tava sem. Agora eu decidi pôr com... Aí vai de vocês, tá? Com o pincel bem leve. Se quiser pôr uns tracinhos assim, pode. Mas só com a pontinha do pincel. Quase, quase nada. Também pode, tá? Então, aqui no caso, a gente já terminou a nossa flor dobrada. Se eu quiser dar um realce maior nessa flor, eu posso diluir muito, 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 muito minha tinta. Muito, ó. Ela indo lá pra baixo. Passei na água. Meu pincel zero. Tô diluindo. Extremamente, extremamente traço fino. Eu posso fazer aqui um contorno. Vocês não vão conseguir ver direito. Mas eu tô fazendo um contorno muito fino com o próprio magenta. No caso, aqui, é o contorno com o próprio escuro que eu escolhi pra fazer o desenho. Então, é ao contrário do que a gente vê lá na carga dupla, né? Que, particularmente, eu não gosto, que a gente faz contorno com o branco. Esse, não. Pincel lá da chinesa, a gente faz o contorno com o escuro que a gente tava usando. Eu acho que vocês nem conseguem ver direito. Mas aqui tem um leve contorno. Dá um realce maior pra dobra. A dobra vai ficar muito, vamos dizer assim, a dobra vai ficar mais dobrada, vamos dizer assim. O efeito vai ser melhor pra dobra, tá bom? Então, aqui tem um leve traço. Mas é muito fino, que quase não dá pra ver. É mais realmente pro resultado final que vocês vão conseguir perceber. Com o pincel amarelo, a tinta amarela de novo, eu vou aqui, dou umas batidinhas se eu quiser, tá? Só detalhes. Isso aqui é de menos. É apenas detalhes. Se vocês quiserem fazer um diferencial, tá bom? Agora, pra finalizar, que na verdade nossa flor já acabou, eu vou pegar um pincel menor. No caso, na unha, número dois adaptado, bem fininho. E vou fazer de novo, né? Só pra relembrar. Trinta por cento, né? Bem pouquinho, né? Nem trinta, menos. Tiro o excesso duas vezes. Venho na parte clara, parte de cima do meu botão. Sem segredo nenhum, parte de cima do meu botão. Sem segredo nenhum, parte de baixo do meu botão. Parte de cima e debaixo do botão, que quem não assistiu ainda pode estar assistindo meus vídeos de botão com vírgula no YouTube, tá? Tá tudo aí pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui pra ficar mais próximo, ó. Sem segredo nenhum, com magenta virado pra cima, parte de cima e debaixo do meu botão. Sempre escolham a cor escura e coloquem no claro, porque escuro com escuro não vai aparecer, tá? Vou fazer aqui no meu botãozinho, ó. Parte de cima do meu botão, parte de baixo do meu botão. Vou limpar o meu pincel. Não vou lavar, tá? Só limpa. Vou na parte com o meu claro. Vou pegar um pouquinho aqui do branco que tá aqui. Com agora o branco virado pra baixo, uma, duas vezes tiro o excesso. Venho aqui, tentar fazer o melhor modo pra vocês verem. Com o branco pra baixo, eu sujo lá dentro, ó. Contorno, parte de baixo do meu botão. Contorno, parte de baixo do meu botão. E contorno, ó. Parte de baixo do meu botão. Eu faço um contorno, tá? Com o zero, podia ser até com o chanfrado, mas eu tento sempre fazer de uma maneira melhor pra vocês entenderem. Eu vou fazer aqui um mini Czinho. Mini Czinho. Um mini Czinho aqui em cima. Se eu achar necessário, eu venho e posso contornar novamente aqui. Se eu quiser fazer um mini tracinho aqui ainda do lado, eu posso fazer. Posso fazer aqui embaixo, se eu quiser. Só pra dar um real, se eu pegar mais tinta branca. Se eu quiser fazer uma bolinha aqui, um contorninho aqui, eu também posso. Ou posso deixar do jeito que tava, se eu quiser fazer outro contorno aqui. Pra dar um real, se eu posso. E faço aqui, ó. Faço um tracinho aqui e faço mais um tracinho aqui em cima, tá? Que eu fiz quase que eu saí da câmera, tá? Espero que tenha realmente, agora, dado pra vocês entender como a gente faz a nossa flor dobrada, né? Tudo baseado na flor que eu coloquei lá no YouTube, que é a nossa folha flor, nossa rosa de pincelada chinesa. Que é flores mais elaboradas, mais dobras, mais emenda. Porque aqui vocês viram que foram uma dentro da outra, né? Foram flores mais emendadas, que é pétalas sobre pétalas, dobradas e fica extremamente linda. Sou apaixonada por essa técnica. E vocês já sabem, se tiverem alguma dúvida, estou lá no Facebook, no Instagram, né? Tô lá no WhatsApp pra tirar dúvida de vocês. Tá bom, meninas? Um beijo grande. Se precisarem de mim, é só dar um grito. Beijo!